E o Olímpia é um dos times da região que nada de braçadas no Campeonato Paulista da Segundona e é líder isolado do Grupo 2. O time está muito bem. Qual será o segredo dessa equipe que faz uma bela campanha até então no torneio? Vamos ver! A semana de preparação para um jogo muda de acordo com o último resultado. Se for assim, há pelo menos cinco semanas, o time do Olímpia trabalha tranquilo. A equipe lidera o Grupo 2 da Segundona com folga. Os jogadores estão se empenhando bastante. A diretoria deu o respaldo para a gente, a necessidade que a gente estava precisando. Isso é muito importante para nós. A campanha do Galo é de dar inveja. Foram sete jogos até agora na competição. São cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. Os 16 pontos colocam a equipe na ponta da chave. Há cinco pontos do primeiro time fora do G4. O espetáculo é quem dá ao jogador. A gente apenas tem que ser correto, ser honesto. A gente só apenas confia no jogador, coloca para jogar, faz um trabalho, um acerta, outro. O maior mérito é dele. O espetáculo, quem tem que dar são eles mesmos. Para desvendar os segredos do Olímpia nessa temporada, é só olhar os números. Em sete jogos, a equipe levou apenas três gols. É a melhor defesa de todos os 30 times que participam da competição. Se Ney Silva diz que essa campanha é mérito dos jogadores, esse número pode ser acreditado ao goleiro Clériston e à dupla de Zaga, Glauco e Brumate. A gente está fazendo um bom trabalho ali, acredito, creio eu. E a tendência agora é só melhorar. Se Deus quiser, a gente vai continuar com esse desempenho aí. Não só eu, Glauco, como todo elenco, o professor pede para todo elenco estar ajudando na marcação. Não só o setor defensivo. Então, o que ajuda muito nós é o setor do ataque estar sempre ajudando nós. Então, a bola acaba chegando mascada ali na gente. Facilita o trabalho do zagueiro. Nesse sábado, o Olímpia tenta disparar ainda mais na liderança do Grupo 2. O adversário é o Desportivo Brasil, o nono colocado e que tem o pior ataque da chave com quatro gols em sete jogos. Será que tem essa de jogo fácil? Não, não tem não. A gente que quer ir mais longe do campeonato, não tem jogo fácil não. Todo jogo tem que ser tomado como uma decisão. Acaba dificultando porque eles estão sem responsabilidade, praticamente, se for ver já está fora, ainda dá para buscar, mas com cinco pontos já está difícil. Mas acaba sendo um jogo complicado. É onde a gente tem que ter tranquilidade, saber trabalhar a bola para conseguir o resultado positivo. Só que não adianta ter a melhor defesa se o ataque também não ajuda. É assim que se faz um time e o Olímpia não tem o que reclamar. Os 12 gols marcados até agora colocam a equipe como o segundo melhor ataque do torneio. Uma parcela disso tudo se deve a Aleph, atacante que já anotou quatro. Nosso time é bem compacto e assim sai o resultado. E domingo, sábado, que eu errei aqui, tento colocar de novo para eu fazer outros gols.